Música Cai a noite, as luzes se acendem. No mundo de hoje é banal acender uma lâmpada. Dispor de eletricidade para iluminar cidades e casas, fazer diferentes tipos de máquinas funcionar, tornou-se corriqueiro. A existência de fontes permanentes, baratas e confiáveis de energia elétrica, dependeu do desenvolvimento da tecnologia e da ciência, que amadureceram, principalmente na segunda metade do século XIX. Um nome marca esse período. James Clark Maxwell. Em quatro equações, o cientista escocês sintetizou o conhecimento sobre eletricidade e magnetismo de sua época e percebeu, por meio delas, que a luz é um fenômeno eletromagnético. Na verdade, as leis de Maxwell, elas formam um conjunto de equações que descreve a interação das cargas com os campos elétricos e magnéticos e justamente também descreve a geração desses campos elétricos e magnéticos. Quando, por exemplo, eu falo que uma energia que vem de Taipu para São Paulo, não é que o elétron sai de Taipu e vem de São Paulo. Ele vai pulando de camadas, de um átomo para o outro. Ele não sai daqui e vai para lá. Edivaldo Elboni é engenheiro eletricista e gerencia a divisão de eletromecânica da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI, em São Paulo. Uma de suas responsabilidades é a usina de traição, que fica no Rio Pinheiros, na capital paulista. O parque da tubulação é para a água... Antônio José Roque da Silva é físico, professor da USP e dirige o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. O centro do laboratório é este enorme equipamento. Sua finalidade é gerar radiação eletromagnética de alta energia, a luz síncrotron, para, com ela, estudar a estrutura microscópica de materiais de interesse. O funcionamento do síncrotron, de usinas e de todas as máquinas elétricas do nosso dia a dia, baseia-se no conhecimento sobre a relação entre magnetismo e eletricidade, ou seja, aquilo que Maxwell expressou em suas famosas equações em 1864. O síncrotron é, na verdade, um acelerador de elétrons aqui. Vamos dizer assim, um acelerador de partículas carregadas. A maneira de acelerar esses elétrons é, de novo, utilizando campos elétricos, que vão atuar nos elétrons acelerando. Você tem que ter um campo magnético, e a maneira como a gente gera esse campo magnético é utilizando eletroímã. Então, o que é um eletroímã? É você ter um fio, onde você circula a corrente, e essa corrente que circula vai gerar um campo magnético. Aí é diretamente uma das aplicações de uma das leis de Maxwell. Quando você tem uma corrente, você tem a geração de um campo magnético. Outros exemplos vão estar desde os circuitos. Então, nós temos uma série de circuitos elétricos. Então, toda a parte de circuitos, correntes, como é que você calcula e monta os seus circuitos elétricos, depende das equações de Maxwell. Então, nós temos o nosso gerador próprio. Ele funciona você colocando um diesel. Então, você vai utilizar a energia do diesel para fazer um motor funcionar, para, eventualmente, girar imãs, que vão, através de uma das equações de Maxwell, gerar corrente num fio, e essa corrente é a que você vai utilizar aqui. Variação do campo magnético que gera corrente elétrica. A terceira equação de Maxwell descreve como isto acontece. Quem descobriu esse efeito não foi Maxwell. Foi Michael Faraday, 30 anos antes, em 1831. A descoberta de Faraday desencadeou desenvolvimentos científicos e tecnológicos que resultaram em ser banal acender uma luz. Ela está na base de toda geração de energia elétrica. Hora de dar a palavra ao engenheiro Edival da usina de traição. Se você abrir as comportas da montante da usina, da parte superior da usina, que é o canal Pinheiro Superior, e você abrir as comportas e abrir as entradas de água para ela passar pela turbina, essa turbina é movida pela força da água, energia mecânica, e com essa rotação da turbina, você faz os eletroímãs que estão situados na máquina, no gerador, se moverem com o movimento da turbina e pela lei de Faraday e Lenz, que é fundamentada nas equações de Maxwell, quando você tem uma variação do campo magnético no tempo, cortando as bobinas do estator da máquina, o estator é a parte fixa da máquina, você produz uma tensão e se conectar essa ligação e circuito na rede elétrica, estará fornecendo energia para o sistema elétrico. Como a engenheira Edival falou, a água do Rio Pinheiros, ou do Rio Paraná, onde está Itaipu, gira as turbinas das usinas. Esta é uma das turbinas de Itaipu, que abastece o Brasil e o Paraguai. Dentro dela estão eletroímãs, por onde circula corrente contínua. Corrente elétrica, você já sabe, é elétron em movimento. Quando a turbina gira, gera um efeito análogo ao campo magnético variável. Este campo produz uma tensão com eletroímãs instalados na parte fixa da usina. A tensão gera a energia elétrica que consumimos. De volta à Campina. Roque vai contar como o Síncronutron leva seus elétrons de velocidade zero para 99% da velocidade da luz. A quantidade de radiação que é emitida depende da massa da partícula que está sendo acelerada. Então, quanto menor a massa, maior a quantidade de radiação que vai ser emitida. Então, o que você precisa? Você precisa de uma fonte de elétrons e a fonte de elétrons vai ser um metal que você aquece e ele vai emitir esses elétrons por emissão termo-iônica. Sendo a emissão desses elétrons, você precisa começar a acelerá-los. Então, você tem o primeiro acelerador linear. Você vai ter um conjunto de cavidades que vão gerar um campo elétrico e aí vem a conexão da carga com o campo elétrico e a força de loren que os alunos aprendem que a força vai ser a carga vezes o campo elétrico local vai gerar uma força que vai começar a acelerar esses elétrons. Lembra do programa Luz da disciplina do professor Luiz Nunes no primeiro semestre? Esse aparelho é um tubo e nós temos aqui dois contatos elétricos. Ele está ligado num transformador que eu acabei de ligar e esse tubo, no momento, não está fazendo nada porque ele está cheio de ar. Então, eu vou ligar aqui uma bomba. Tá, e isso que apareceu? É o efeito dos elétrons que estão dentro desse tubo sobre o ar rarefeito que está aí dentro. Está rarefeito por causa da bomba de vácuo. Esses elétrons vieram de onde? Esses elétrons querem ir de uma extremidade para a outra. Porque tem uma diferença de potencial. Tem uma diferença de potencial entre os dois extremos. O elétron sempre quer ir de um potencial mais alto para o mais baixo. Então, ele está fazendo esse movimento e a corrente aqui é alternada, então ele fica indo e... Opa! O que nós estamos vendo aqui é um síncrotron sem campo magnético. Nós estamos vendo o elétron correndo de uma ponta para a outra como corre no síncrotron. A parte do síncrotron em que os elétrons são acelerados sem campo magnético fica no subsolo do prédio do laboratório. O diretor levou a equipe da Univest TV até lá. Aqui é o canhão de elétrons. Esses elétrons vão ser injetados nesse tubo, que tem um tubo que passa por aqui, e vão entrar no primeiro conjunto de cavidades de radiofrequência que vão gerar o campo elétrico que vão começar a acelerar os elétrons ao longo do tubo. Então, eles saem com uma energia que é próxima à energia térmica, se aquecem a temperatura, eles têm uma energia térmica. Aí, reparem que nós temos dois imãs aqui, que no fundo são pequenos dipolos que vão... A gente utiliza para atuar sobre esses elétrons e focalizar e acertar a órbita dos elétrons antes de eles entrarem no segundo conjunto de cavidades aceleradoras. Aí, eles, de novo, vão passar por conjuntos de imãs que você utiliza para acertar a trajetória. Nessas cavidades aceleradoras, você tem o campo elétrico acelerando cargas. E aqui é uma relação entre o campo magnético também causando aceleração para você poder desviar a órbita e focalizar a trajetória desses elétrons, porque você quer ir ajustando a trajetória dos elétrons. Quando eles terminam essa viagem das quatro cavidades aceleradoras, eles saíram lá da sua energia térmica para agora estar com 120 milhões de elétrons-volts aqui no final. Aí, eu preciso injetar esses elétrons do subsolo, que é onde eles estão, para os aceleradores que estão no andar superior. Para isso, você precisa de um conjunto de imãs, certo? Que vão, de novo, pelas equações de Maxwell, causar uma modificação na trajetória dos elétrons. Então, você tem um dipolo aqui que vai fazer com que os elétrons agora sintam uma força de tal maneira que eles vão ser curvados para cima e aí, daqui, eles vão ser injetados no acelerador booster, que é o pré-acelerador antes de injetar esses elétrons no anel de acumulação. Ele termina essa viagem do linear com 120 milhões de elétron-volts. Um elétron-volts é a energia que um elétron ganha ao você ter uma diferença de potencial de um volt. Aí, você precisa transferir esses elétrons do final do acelerador linear para um outro acelerador que passa a ser um acelerador circular. Para poder injetar, eu preciso desviar a trajetória desses elétrons. É como se eu quisesse guiá-los. Como que eu posso guiar? De novo, pela lei de Lorentz, tem a parte que a gente já falou que é a carga vezes o campo elétrico, mas tem um outro pedaço que é a carga vezes a velocidade o produto com o campo magnético. Então, se eu aplicar um campo magnético, eu posso também atuar no elétron e fazer com que ele faça uma curva. Então, com esse ímã, que tem um campo magnético forte, eu vou tentar desviar a trajetória desses elétrons. Veja que eles estão quietinhos ali, mas agora, quando eu trago o ímã para perto do tubo, eu vejo trajetórias coloridas aqui na beira do tubo. O que está acontecendo é que os elétrons não estão mais indo em linha reta, de uma ponta na outra. Eles estão agora sendo empurrados pelo ímã, pelo campo magnético do ímã e, portanto, tem uma trajetória curva. Como é que você sabe que tem elétron aqui dentro, professor? Eu estou vendo luz que está saindo aí. Essa luz aí, só quem pode estar emitindo são elétrons. Por quê? Porque se eu tenho uma luz, é porque eu tenho cargas elétricas que estão sendo aceleradas. Então, aqui nasceram fótons, porque tem luz. Essa é uma fábrica pequenininha, moderna, uma microempresa que fabrica fótons. Se essa microempresa fabrica fótons, gera luz. E luz, como Maxwell mostrou, é radiação eletromagnética. Para usar a comparação do professor Luiz, o sincron, então, seria uma verdadeira vale do Rio Doce da fabricação de luz. Nesse anel maior, eu vou, mais uma vez, coletar um conjunto até chegar na corrente máxima de operação. E quando eu chego nessa corrente, eu paro o processo de injeção e acelero de novo esses elétrons que estão no anel externo de 500 milhões de elétron-volts para 1,37 bilhões de elétron-volts. Uma vez que você chegou na corrente desejada e na energia desejada, você para o processo de injeção e vai deixar os seus elétrons circulando no anel de acumulação. E eles ficam ao longo do dia inteiro circulando, emitindo radiação e sendo reacelerados, mas mantendo a energia fixa agora. E essa radiação emitida, ela vai ser utilizada nas chamadas linhas de luz, como essa que a gente está vendo aqui atrás, pelos usuários das diferentes áreas do conhecimento, sejam eles físicos, químicos, os biólogos, paleontólogos, para poder estudar a estrutura da matéria, os átomos e as moléculas que compõem os diferentes materiais, você usa essa radiação para estudar. Todos esses fenômenos físicos dependem intrinsecamente do conhecimento das leis de Maxwell para a gente poder calcular e construir um acelerador como esse. E se Maxwell andasse por esse laboratório, o que o senhor imagina que chamaria a atenção dele? Eu acho que ele ia ficar impressionado que como aquelas quatro equações que ele escreveu conseguiram resultar em todo esse desenvolvimento, certo? Em toda a aplicação daquelas equações para você poder não só construir o acelerador, mas utilizar justamente essa radiação que é emitida quando a carga é acelerada para estar estudando de repente um fármaco e ajudando a resolver problemas da sociedade, desenhando um melhor material. Então, é você tirar daquelas quatro equações não só essa estrutura, mas todo o resultado que sai disso daqui e que acaba tendo uma implicação enorme para a sociedade. A síntese de Maxwell em quatro equações sobre as relações entre eletricidade, magnetismo e luz mudaram o mundo para sempre. Legenda por Sônia Ruberti